O Dia Internacional das Aduanas é comemorado em todo o mundo no dia 26 de janeiro. A data é um reconhecimento à relevância das aduanas para a proteção da sociedade e remete uma sessão inaugural do Conselho de Cooperação Aduaneiro, realizado em 1953. Neste ano de 2024, a OMA tem como o tema as aduanas, envolvendo os parceiros tradicionais e os novos com um propósito. Dessa forma, os membros da OMA terão a oportunidade de mostrar os seus esforços e suas atividades neste domínio. Este tema traz, como possível, inúmeros desafios. E um dos principais é o não alimentar a sociedade, que a aduana é um órgão que atua somente para reprimir. Não é esse o papel daquele que realiza o controle aduaneiro, pois o que se busca é proteger justamente aqueles que cumprem com todas as suas obrigações tributárias e aduaneiras. Não há a mínima intenção de prejudicar por parte da aduana brasileira pessoas físicas ou jurídicas, pessoas que atuam como agentes dentro do comércio internacional. O que se busca nos dias atuais são parceiros que facilitam o controle aduaneiro, partindo de uma relação de confiança entre aduanas, empresas comerciais, industriais e pessoas. O Dia Mundial da Aduana, preza pelas parcerias, sem esquecer que o controle aduaneiro também tem, tem que ser feito por servidores qualificados dentro de uma carreira típica de Estado, com salário condicente, com a importância do trabalho que é realizado. Eu, diretora de assuntos aduaneiros, e em nome da DEM, parabenizo todos os analistas tributários e analistas tributárias que dedicam a sua vida laboral nas atividades de controle aduaneiro. Parabéns a todos nós!